Chegamos em casa, gente, e eu percebi, gente, tá chovendo, tem um monte de roupa lá fora Subimos pra... a Maria tá subindo lá pra tirar Deixa eu só ver aqui o negócio, pera, já volto Meu olho tá quase melhor e muito, muito obrigada, gente Vocês ficaram preocupados e me mandaram recadinhos Angela faz isso, faz aquilo, mas eu já passei no médico, já peguei o colírio Deixa eu mostrar aqui pra vocês, não estou mentindo não, eu passei lá no médico Vocês viram, né, que eu entrei no hospital, na clínica, né? E ó, tô com dois colírios aqui Eu deixo aqui no espelho porque eu lavo a mão, né, antes de mexer com o colírio E aí eu fui no KS, na verdade eu queria só dar uma olhadinha Eu queria uma bem pequenininha, mas como eu não achei Eu tinha essa maquininha aqui, só que a minha era uma branquinha Eu tinha muitos anos atrás e ela estragou, quebrou E tanto nil Nunca usei dessa marca, essa marca é nova aqui no Japão, né? Ela, assim, o que compensa comprar dela, ela é um pouquinho mais cara que as outras Quer dizer, acho que ela é a mais cara, né? Mas ela tem os acessórios, ó, tá vendo? Dá pra você colocar outras chapas também Ela vem com essa chapa, com essa chapa Fora que ela vem essa de panquequinhas E essa daqui, ela é diferente O que eu tinha, ela lacrava aqui no meio e fazia um triângulo Essa daqui, ela lacra só dos lados, ó Bem interessante, então dá pra fazer lanchinhos assim, ó, bem gordinhos Então eu apostei nessa torradeira, que eu posso falar? Não sei, chapeira Olha que legal, e depois tem a parte, todas essas chapas, ó Pra você, se você quiser comprar Tem essa, essas daqui, essas daqui de peixinho Eu comprei essa e eu tenho a do Dana e essa Eu comprei essas duas E ela já vem essa E a normal, né? Que fecha em quadrado, que não tá aqui É essa Tem assim também Olha que bonitinha essa É de coraçãozinhos Pra fazer as panquequinhas Só que em formato de coraçãozinho Que fofo e separadinho Depois é só você comprar as chapinhas Que são assim, ó Assim E colocar Vermelha Aí aqui ela já tá com a chapa normal Aí pra tirar, você aperta aqui, ó E aí é só você trocar depois Tem um encaixe aqui embaixo, ó Pronto, já tá segura É só você trocando, né? E aqui também é a mesma coisa Você aperta, tira E troca a chapa O jeito que funciona, assim É a mesma do que eu tinha Pronto E depois você faz Liga, né? Na força Pronto, é bem simples É a mesma que eu tinha Só que é a cor diferente Mesmo tamanho A única diferença é que ela tem várias chapas E ela troca chapas, né? Gostei Gostei, gostei bastante Olha essa Essa partezinha aqui De donuts Pra você fazer Diferente, né? E dá pra fazer várias Ideias aqui Com esse Com esse formatinho Vai ficar bem bonitinho Pra pôr nas lancheirinhas As crianças vão se divertir E a mamãe também Gente, acabei de fazer um vídeo Desse bentôzinho Acho que já vai tá no canal E fiz mais um pouquinho aqui Né? E dei uma Uma olhadinha Como que ficou E ficou muito, muito bom Então não esquece, tá? Vai lá no canal Vou deixar o link aqui em cima Pra vocês irem E agora, né? Minha gente Realidade Vamos lavar louça Vou continuar aqui no meu vlog Porque o vídeo de bentô Eu já gravei Vou lavar as louças Vou guardar E já tá na hora De eu ir pra escola Então já tá na minha hora E tá um vento hoje Tá ventando demais Imagina Se eu já fiquei assim No domingo Que ventou muito Se eu sair agora Ele vai e volta Esse vento E quando ele vem Ele vem é bem arrasante Sabe? Leva tudo Olha minhas cunhas Não tá enorme Meu Deus Meu quintal tá horrível Precisando de um jardineiro Alguém se habilita Olha Ele vem e arrasa Vem bem forte Só porque eu falei Tá devagar, ó Mais ou menos Tá dando bem forte mesmo Só porque eu falei Tá devagar Olha o vento Como que tá Tá tipo Suja Gente Olha isso É do vento lá de fora Vocês acreditam? E tá tudo fechado Mas Por que tem Os Exaustor? Meu Deus Cheguei, gente Em casa E assim Foi a maior correria Até agora Faço essas fotos aqui Eu acabei de fazer Fui pra escola Fui pra escola Saí com as crianças Fui pra escola Depois E agora Eu tô tentando Fazer a capa do vídeo Só que como eu tô mexendo Num editor novo Então eu não tô muito craque Sabe? Mas estou tentando Vou procurar aqui Eu vou tentar fazer Já mostro pra vocês Como que vai ficar Essas jantárias Agora estão aí No sorvetinho dele Vou terminar aqui Já volto Eu vou terminar aqui E já Terminei de editar Gente, é só O pó da rabiola E eu acho que Hoje vocês vão gostar Do vídeo Porque eu gravei Receitinha Então foi isso A minha vida ali Ela já dormiu O Jun O Jun e o Giovanni Também já dormiram Ai Só vou esperar subir Esse vídeo Que eu também já vou dormir Tá bom? Um beijo Fiquei com Deus Não se esqueça de Não se esqueça de Clicar no gostei De compartilhar De favoritar De comentar Tá bom? Beijo Tchau Foi A doida Dos potes Oi Bom dia pessoal É que esse daqui Era da grade Daquele era o bebedouro Da Noir Quando ela ficava Naquela casinha Lembra aquela casona? Mas eu gosto Daquela Mas não tem onde pendurar Eu vou fazer um suporte Eu tô tirando Tudo daqui de dentro Ó Tá vendo? Esse daqui são todos Os descartáveis Que eu guardo Pro Jun Pra ele Quando tem Trabalhinho de escola Eu nem vou Eu nem vou Me filmar Porque eu estou Mais uma caixinha Então sempre guardo Essas coisas Quando eu tiver Um precisar Já tem aqui Tem uma sacola Cheia Eu vou guardar Lá fora Na casinha E aqui Entra mais coisa Tá uma bagunça Aqui gente Olha Nem sei o que é isso Ai tem mais aqui Uma garrafa Não é lixo Isso daqui Tá tudo limpo É pro Jun Oi amor É esse cabininho aí Mamãe Mas a Noah Tá pequena É Então tá bom Vamos mudar Pra um cachorrinho Outro cachorrinho Né? Não O que eu tenho aqui? Eu tenho Farinha de coco O que mais? O que mais? Um calendário Que Não pode jogar fora Ai 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 Bom Acho que é só Aqui Dá pra usar Agora sim Oi pessoal Já tô saindo Vou ter que ir No mercado Eu fui ontem Mas eu tenho que comprar Mais algumas coisinhas Que está faltando Pera aí Que eu já volto Do que está na cena? É meu nome É meu nome É meu nome Vou pegar a spara Vamos lá Música Aqui no mercado vende de tudo, até bicicleta, minha gente Vende... Tá sujando aí de Yakuti Aquela garota que não consegue chegar em casa, né? Tem que beber no meio da rua Quem é? Quem é dessas aí? Escreve aí pra mim nos comentários Aqui, ó Nesse buraquinho aqui, ó Não, 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 não Aqui, ó Essa Ali é de vidro e de lata Isso aqui eu não sei, não tá escrito nada Mais coisas de plástico é aqui Vem Pronto? Satisfeita? Hein, lombriguinha? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegamos em casa, gente Vocês não acreditam, hoje está 23 graus, Vitória Você acredita nisso? Não? Uhum Vou mostrar a comprinha aqui pra vocês A Vivi está doida pra mostrar Mostra Mostra aí, pessoal Vou ver se eu vou arrumando A gente que eu vou arrumando O que tu comprou Tá vendo direitinho? Não tá desfocando? Não Tá focando Não, não tá focando Tá bonitinho? O pessoal está conseguindo ver? Uhum Tá, vai mostrando e vai falando O que é isso daí? Como que chama? É uma pomada Pra que que serve isso daí? Fala, é pirula Pirula Pirula, fala Pirula Pirulas? Pirula Não mancha os pirulas A gente compra esse também Pra fazer o que? Uma salada Salada, molho de salada Muito bem, né? Nossa, que pesado É pesado A gente compra uma desse tipo de bentô Bentô, né? Tem todos esses Tem de corte Firula também, né? Firula Firula? Firula Mostra a firula 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 Pronto? Já mostrou? Sim Agora é uma desse Mamãe, não pode mostrar essa princesa? Oi O que é isso? O que é? O que é isso? A gente compra uma de princesa Logo, logo a Vitória vai pra escola, né? E precisa comprar, né? Aham Opa, agora eu vou amar mais Ixi Deixa eu ver Ok Mostra, pessoal Olha, pessoal É bem simplesinho Normal Para as princesas De brilhos Olha, tem brilhos Daí é pra colocar o teu nome Deixa eu escrever já o seu nome Escreve o nominho dela Aí você tira Ele plastifica E agora eu arranco Essa parte do adesivo E coloco aqui no bentosinho dela Aqui é dela Pronto Não tá focando Agora tá Sim Isso daqui eu comprei Pra fazer Colocar molhinhos de salada, né? Ele é grande, ó Tá vendo? Esses garfinhos aqui Que é pra pôr no bentosinho Pra as crianças comerem Olha que bonitinho É muito difícil de achar Desse tamanhinho assim, né? Que ele é bem ajustado Dá até pra gente Comer com isso daqui Ele é bem Tem uma Tem um pamã também Uhum Então Pra gente colocar no bentosinho Tem um pamã Um pamã Um parque Um parque Um parque Doquichão 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 Eu comprei algumas coisas Que não estavam na minha listinha Mas tudo bem Vou começar por aqui É Daqui tava bem na boca do caixa Esse deschocolatinho Esse frango Ele é muito gostoso Só que ele vem Três saquinhos Com três cada Então Vem nove palitinhos desse E ele é bem gostosinho E tava Noventa e três centavos Né? Noventa e três ienes Tava bem baratinho Tava nem um dólar Agora Deixa eu ver Comprei parmesão Que eu vou fazer um Vou fazer um molho de salada, né? De queijo Que vocês falaram que queriam Né? Saber como que eu faço Iogurte pra isso Eu vou usar mostarda também E Vou usar Acho que eu comprei Todos os ingredientes hoje Pra não faltar Com medo, né? De faltar e ter que voltar No mercado Limão Esse daqui é pra fazer A saladinha, tá? O molho da salada Também eu comprei Esse Azeite de alho Gente É a coisa mais gostosa Do mundo É azeite de alho Não sei especificamente Se esse daqui Dessa marca é gostoso Mas o que eu compro No Costco É muito bom Tava super barato Tava 240 ienes Tava bem barato Geralmente não é barato Geralmente é uns Quase 10 dólares Um desses E tava por quase 3 dólares só Comprei uva Morango Que não pode faltar Aquela carne Que vocês todos Conhecem Comprei aspargos Vitória pegou Uma caixinha de Yakult Tá na geladeira já Pepinos Limão Já mostrei, né? E só Então só foi isso Gente Que compramos Então deixa eu lavar aqui Vou arrumar aqui Eu acho que eu vou começar A gravar o vídeo Hoje também Que vou soltar No sábado De bentosinhas Tá bom? Eu vou sentar duas Oi Aqui é duas De bentos Que tem Que bonita Tá falando no plural Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho